vamo que vamo meus amigos é começamos mais um dia aqui na garupa do meu irmão né provisoriamente na garupa né até eu poder pisar no chão direito e voltar à minha rotina normal com a minha moto galera comecei o dia aqui pegando a entreguinha na americanas são 152 hoje é 18 de outubro aqui a galinha peguei entreguem aqui pro são vento ali na americanas no calçadão de caixinhas agora deu o que deu um total de 12 km 17 e pouco né e vamo que vamo e tomara que não esteja cheio lá né porque a linha costuma tá muito cheio chega lá um filão do caramba as pessoas lá do americano a mulher e separa as coisas na hora que chega e aí essa vai entrar aqui ó a galera ontem até esqueci né pedi a proteção divina então vambora que deus nos guarde nos proteja meus amigos sempre livre nivais do mal o meu e vai do pior e vão que vão galera aquele me conhece eu sou o adriano lima do canal adriano zero mesmo do blog se vocês puderem se inscrever no canal curtir deixar o comentário eu agradeço e vamos que não daqui a pouco a gente está saindo de lá e olha meus amigos a entrega recolhida aqui na americanas já não vou ficar nesse troço não galera eu vou ligar e fica parado na selva eu vou ligar o i food mesmo demora muito cara é aquilo que eu falo sempre sempre falava nos vídeos é melhor ficar na ubi pagando pouco na i food mas foi assim de vez de quando tirei porque galera demora muito galera chega lá é uma desorganização da nada é uma fila só pra pra pessoas clientes lá da loja e uma fila e e para pessoas que vem pegar entrega então acaba não valendo a pena peraí tá fechado e agora e embora pega aquele agora tá aberto entendeu galera é aquilo e no devagarzinho aqui para tentar arrumar uma graninha aí né não ficar parado não se não dá não porque o nss aí tá bravo é aquilo é e aí vai ter que virar a direita aí ó e aí quando eu voltar de lá rapaziada vou é daí ó e quando eu voltar de lá rapaziada eu vou é ligar o i food voltando ali para presente que ele para ver se eu pego algum coruja essa entrega de eu tá dando 17 pouco o único bom aqui da americanas é aquilo que eu falo sempre para mim que eu tô precisando de dinheiro na hora é é que o valor vai na minha conta lá da ame digital e depois de lá eu posso transferir para minha conta aí no outro dia o dinheiro bate eu já posso usar aí foi de nós foi o que eu fiz essa semana só vou receber quarta-feira mas sim demora um pouquinho mas recebo né vamos embora galera tomo subindo aqui a a gente até esqueci o nome da rua manuel vieira a rua do recreativo caixense recreativo aí ó para quem era aqui de caixê sabe você vai vir a tua direita aí mas é vai vir aí na pastor belarmino pedo ramos galera se mora daqui a pouco a gente volta galera vamos que vamos rapaziada entrega aqui finalizada da americanas aqui no som vento eu não filmei a retirada que eu tirei a câmera agora que eu botei a câmera de novo porque aqui acho que é área de milícia né ainda ruim quem é do rio sabe que eu tô falando é o bicho galera aí o saldo foi isso aqui ó vocês conseguem ver 17 e 30 galera falou até melhor legalzinho igual falava sempre nos vídeos mas ela demora que é ruim eu agora vou fazer o que ó deixei aqui ó a telefone a telefone travou e galera aí ó esse é o grande a 02 a ver aqui galera deixei indisponível porque povo de falar não dá não vai comer muito tempo eu já perdi um tempão que eu vou fazer eu vou fechar aqui galera eu vou ligar ou aí para ver se eu faço umas duas e já estão 2 e 41 também eu não sei tô com fome eu vou deixar ligado aqui porque eu vou voltar pela governador leonel de mora brisola pode pegar posso pegar comércio ali já tá até disponível já o rapidinho disponível vou fechar aqui que aí sempre cai alguma entrega voltando e é isso aí é isso aí galera vamos sair daqui logo do sombento pegar ali a leonel de mora o governador leonel de mora brisola e partiu se tiver alguma coisa daqui a pouco a gente volta e vamos que vamos meus amigos peguei mais um entreguinho aqui a prefeito ribeiro então me vamos embora também aqui pra perto na bernardino bernardino machado número 345 é eu sempre que entregar essa rua aí galera são exatamente 5 41 da tarde tentei pegar mais naquela hora mas não deu não porque eu tive que com meu irmão levar os dog para vacinar levar o deduzinho e o olha aí o deduzinho e a morena para vacinar é isso aí também não é muita coisa não que eu não consigo muito ficar eu tô com o pé ruim ainda é eu não consigo muito ficar muito é assim muito tempo na rua não sentado na moto dói tornozeiro dói o joelho um pouco aí tem que voltar pra casa então é só para quebrar um galho mesmo só para fazer uma pratinha é que dê para cair semana que vem o melhor do que ficar em casa parar se tá dando para mim fazer um pouquinho a gente vai a luta e faz assim mesmo se não der também a gente vai também assim com dor também sem dor com dor vai embora tem que fazer pode ficar parado não pode ser direto vai entrar lá na itaubora aí aqui que é complicado cara olha aí ó ó ó ao trem a galera daqui a pouco a gente volta que esse cruzamento aqui é de risco e agora e chutou não e aí galera estamos chegando aqui no cliente é a moda do meu irmão aí ó meia no cotovelo e eu tô pensando que é um galera tô pensando aqui direito também ó e é tudo e é tudo preto encardida a meia tem que ser meio encardida né senão não dá certo não e eu tô pensando que a cotoveleira vai mais a frente ali eu tô jurando que a cotoveleira não é não é um é uma meia cara vai tá na tua direita aí e eu quero achar sim eu vou que o barril e dá uma buzenada aí e aí a nossa mãe beleza aqui ó falou de beleza aqui o chúnior Eu acho que o rapaz saiu. Não, ele está vindo no rapaz lá. É Júnior? Isso. É Júnior? É Júnior. É Júnior. Só preciso do código. É Júnior. É Júnior. É Júnior. É, está chovendo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu. Não, não fica rodando não, cara. Não fica gastando combustível não. Onde, no dog? Ah, então tá bom. Vamos que vamos, galera. Entrega finalizada. Pera aí. Entrega finalizada. Foi mixaria, galera. Foi 6,89. Pertinho. Vamos voltar aqui pra casa agora. Devagarzinho. Se não tocar nada, eu tomo um café pra me acalmar. Né? Se tocar, a gente pega. Tá disponível. Vou fechar aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta, hein. Se tocar. Vamos que vamos, meus amigos. É, galera. Peguei mais uma entrega aqui, ó. Na Taberna do Sul. Vocês podem ver aí, ó. Deu, é... 11 reais e pouco. 7KM no total pra entregar aqui na... Parque Beira Mar. Aqui de... Perto daquele... Desprédio Carandiru. Bom, galera. É... Eu vou tentar fazer um vídeo lá. Né? É... De volta. Só que começou a chuviscar aqui. E já tá começando a ficar forte. Se não der... Eu vou... Desde já o meu agradecimento a vocês aqui. Vocês puderem compartilhar. Curtir aí, tá bom? É... Com essa aqui é a terceira entrega. Eu fiz... Uma primeira da... Da... Americanas. Aí fiz... Fiz... Essa aqui. Fiz uma Ubi. Não, Ubi não. Primeira Americanas. Aí fiz uma em Fuji. Agora fiz essa aqui aí e fuge. Né? Se não der mais pra gravar. Já fica aqui o meu agradecimento, tá bom? E um forte abraço aí galera. Se der... Eu volto lá encerrando o vídeo, tá bom? Valeu galera. Um abraço. Fui. E aí... Vamos ligar aqui. Vamos galera. Aí galera. Entrega finalizada. É... A chuva deu um... Uma tréguazinha, né? Agora galera. São... 7h32 da noite. É... Eu ia encerrar aquela hora que eu falei, né? Bom. Eu vou deixar ligado aqui. Vou ver se até... Eu vou voltar pra casa agora. Se dá tempo de pegar mais uma Vou passar ali no negócio de ração Pra comprar Meu irmão vou comprar uma ração pro bicho E vamos ver se toca mais uma Entendeu? Vambora, galera Vamos que vamos, rapaziada É, galera É, fui devagarzinho, né Lá, ela chegou lá na 25 Peguei outra entrega Aqui na No caso aqui Aqui é Vila São Luís Esse pedaço aqui, né Pra entregar ali no Bilac Deu 12 e pouco Deu 7 km fogo no total Vamos que vamos pra lá Agora acho que essa é a última, hein, galera Segue aqui, Marcelo São 7h51 da noite Agora, galera Ei, cara, vai Vamos ajudar, pessoal Vamos compartilhar o vídeo aí, galera Vamos se inscrever no canal, curtir, comentar E ajuda o aleijadinho aí Arrumar um dinheiro Brincadeiras à parte, né, galera Aleijado assim no bom sentido Esquerda aqui Graças a Deus Tô com a minha perna, meu pé Só um pouco dolorido Mas se Deus quiser Já vou estar Daqui a alguns Semanas, meses Não sei Conseguindo já Vou fechar aqui, galera Que eu sei onde é que é Dando pra trabalhar com a minha moto já, né Graças a Deus Os inscritos puderam me ajudar aí De coração Me ajudaram muito aí Isso aí eu não vou esquecer nunca, galera Não vou esquecer nunca Agradecimento aí Meus inscritos São os meus segundos irmãos Direita É São os meus segundos irmãos Meus inscritos Minha segunda família, né Muito obrigado, galera Agora Vamos que vamos, galera Chegando lá a gente se fala Que é um pouquinho de chão, né Valeu, galera A esquerda aqui, ó É, o buraco é aqui Eu sempre caí nesse buraco É aqui mesmo Vamos embora, galera Vamos embora Que já tá a noite Que já tá ameaçando chover aqui Agora tá fechando o tempo mesmo Vamos embora Fui, galera Daqui a pouco a gente se fala Meu irmão tá com medo De cair no buraco, ele Mas vamos embora Pera aí Vai devagar aí Pra lado esquerdo aqui Pera aí, pera aí Pera aí Tem que ver se essa porra Nessa rua aqui Esse GPS não tá Ih, nessa não, hein Não, tem problema não Tá vendo Demora atualizar pra caralho Essa porra, mano Era outra, cara Não, essa aqui mesmo Aqui, essa aqui mesmo Aqui, atualizou agora Volta Tem que voltar É pra lá É pro telefone Acho que é ele aqui, ó É Romulo Isso aí Para aqui Para aqui Boa noite Romulo Sim É porque não tinha Dada de chegada Pensei que não precisava 12,98 12,98 Foi, agora sim Foi Obrigado, meu amigo É galera Vambora Aí galera Mais uma entrega finalizada Com sucesso É a última Vamos voltar aqui agora, Marcelo Volta por aqui Você pode ir direto também Pode ir direto aí Vim à direita Galera Vambora Olha lá Tô com restrição na área O que que tem que ser aqui Ah, é local Galera, atualizei aqui Deu um total de 30 na iFood 3, deixa eu ver aqui 3 entregas Com mais uma na americana Deu 17 e pouco Deu 47 e pouco no total Vira aqui à direita Agora eu vou encerrar por aqui Vou botar aqui Indisponível Se não esse troço toca Tô aqui no Bilac Galera Desde já agradeço a vocês Se vocês puderem Compartilhar aí Curtir Comentar Se inscrever no canal Pra ajudar aqui Vocês vão me ajudar muito Tá bom Desde já Eu agradeço A todos os meus inscritos Que me ajudaram Financeiramente Sem vocês Eu não teria Nem pago Nem comprado Minha chuva Pra dentro de casa Né Esse mês Aqui Entendeu Graças a Deus Vocês me ajudaram Se fosse Pra ir por ali Tinha que ter saído lá Entendeu Mas aí Saiu nessa rua aqui Já tá perto aqui Aí galera Os inscritos Me ajudaram muito aí Contribuindo comigo aí Financeiramente Meu Muito obrigado a vocês Deus vai pagar vocês Com vocês em dobro E agora eu tô aqui galera Caminhando com minhas Quase pernas Né Meu irmão tá pilotando Pra mim aqui Me ajudando Aí meu irmão Perder o dia todinho Aqui ó É Fazendo Fazendo em tre Me levando Pra poder fazer Uma graninha aqui Mas é isso aí galera Vou encerrar por aqui Que eu não posso fazer Muita técnica também não Porque eu já tô com o tornozelo E o joelho doendo Galera Muito obrigado Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Aí tá bom Daqui um tempinho Eu já vou estar fazendo Pilotando a minha moto Galera Obrigado E fui Tchau Tchau Tchau